Capítulo 7 Capítulo 7 Ao vê-la, Isabel se surpreendeu, como estava linda a filha mais nova. O duque também surgiu à porta e seu coração bateu descompassado ao ver a filha. Sofia sempre foi a sua preferida. E ficou igualmente surpreso ao vê-la descendo da carruagem em que bela mulher se transformara. Quando a jovem alcançou o primeiro degrau da escada, foi ela que se surpreendeu ao deparar com Acabe, um homem feito. Ele trazia em suas mãos uma rosa de perfume inebriante. E assim que ela se aproximou, ele ofereceu-lhe a rosa com um largo sorriso de boas-vindas. Querida Sofia, como é bom tê-la em casa, e entregou-lhe a rosa. A jovem não pôde esconder o prazer que aquele gesto lhe causou. Sorriu em retorno para o noivo e, tomando a flor às mãos, levou as narinas para sentir-lhe o aroma. Que perfume maravilhoso, Acabe! Agradeço a gentileza. O aroma delicado despertou-lhe sentimentos agradáveis e elevados. A cada perfume de uma flor que ela sentia, ecoava-lhe na alma a frase de seu protetor espiritual. Procure sempre o perfume das flores em vez dos espinhos. Não foi nada, Sofia. Sei que gosta de flores. Estou preparando uma surpresa para você. Uma surpresa? E o que é? É uma surpresa, horas. Vai ter de esperar e... O rapaz não teve tempo de terminar a frase. Hannah surgiu no topo da escada, trazendo os dois filhos pequenos. Em seguida, foi Suzy que apareceu mais séria e retraída. Desceu as escadas e, ao ver a irmã mais nova, lançou em seus braços entre lágrimas. As duas ficaram abraçadas por longo tempo e Suzy começou a soluçar. O que foi, querida? Sofia afastou suavemente a irmã e, olhando seu rosto, enxugou-lhe as lágrimas. Por que está triste assim? Pensei que ficaria feliz em me ver. Não tenho recebido cartas suas e imaginei que ainda não tivesse se recuperado por completo de seu problema de saúde. Eu estou melhor, sim. É que senti muito sua falta. Suzy viu o marido que se aproximava e enxugou as lágrimas. Este é Inácio, meu marido. Como vai, senhor? O jovem moreno, que exibiu uma barba cuidadosamente mantida, demonstrava vaidade em cada detalhe de sua vestimenta. E, ao se aproximar, praticamente ignorou Sofia. Bem, senhorita, é bom conhecê-la, afinal. Suzy já até me cansa com as histórias de sua infância e sua companhia. Fez boa viagem, filha. Isabel interveio, tomando Sofia pelo braço e conduzindo-a para dentro da mansão. Foram logo seguidas pelos demais e, ao cruzar com o duque, Sofia parou e cumprimentou-o secamente. Como vai, meu pai? Olá, Sofia. Vejo que o tempo no convento lhe fez muito bem, como eu bem sabia. O senhor acha mesmo que ficar lá me fez bem? Se tivesse alguma dúvida, o que não tive, ela certamente desaparecia ao vê-la hoje e testemunhar o quanto está bem. Agradeço o elogio, mas lhe asseguro que meu bem-estar não há de vem do convento ou de qualquer que eu tenha recebido por lá, mas de estar de volta ao lar. Sofia seguiu em direção à Rana e, abraçando a irmã depois dos sobrinhos, deixou sobre um móvel a bolsa de mão que trazia e passou a dar atenção aos pequenos. Depois, convidou as irmãs para irem ao seu quarto para seguirem em conversa mais íntima e atualizarem os fatos dos últimos anos. Estava feliz demais por estar novamente entre os familiares, especialmente das irmãs. As três se preparavam para subir, mas Inácio tomou Suzy pelo braço e firme deixou claro que tinha outros planos. Vamos, Suzy, precisamos ir. Tenho assuntos para resolver. Por favor, senhor, deixe Suzy aqui mais um pouco, interveio Sofia. Temos tanto para conversar. Impassível, ele a ignorou. Vamos, Suzy, a carruagem nos espera. Suzy fitou a irmã mais nova com desespero e não disse nada. Apenas seguiu o marido sem contestar. Sofia observava a cena sem compreender e Rana puxou-a tentando distraí-la. Venha, me conte tudo sobre o convento, como foi. E foram as duas para o quarto. Antes de deixar a sala, Sofia fitou a cabica e permanecer em silêncio ao observá-la e sorriu para ele. O jovem fez um sinal de aprovação com a cabeça e retribuiu o sorriso. Ele não é tão ruim, afinal, Sofia. Rana cochichou. É verdade, até que ficou bonitinho. E pelo que sei, muito apaixonado. Mas como é possível? Nos vimos umas três vezes antes da minha partida. Eu sei, mas pelo que nos chega de informações, ele está apaixonado por você e completamente dedicado. Como dedicado? Não sei direito, mas parece que esteve preparando algo especial para o seu retorno. Como a família dele se adaptou em Salzburgo? Até onde eu sei, estão bem. Ainda se ajustando aqui e ali. Nosso pai cumpriu a parte dele. E Daniel conseguiu estabelecer um comércio promissor na cidade. Mas não conseguem ser bem aceitos como os nativos. Ainda mais como judeus. E judeus protestantes. Não fale que eu contei. Mas parece que a Cabe está se preparando para ser um ministro protestante. Como é? Não me diga isso, Rana, por favor. Foi o que eu escutei por aí. Jogando-se na cama, Sofia desabafou. Se essa é a surpresa que ele está preparando, não vai me impressionar nem um pouco. Muito ao contrário, detestei a notícia. A vida ao lado de um pastor protestante será entediante ao extremo. Sofia pensou um pouco para depois perguntar. O que será que faz a esposa de um pastor? Será que seria obrigada a cumprir algum tipo de obrigação também? Rana balançou a cabeça, indicando não saber a resposta. Mas não vou fazer nada que não deseje. Ah, isso não vou mesmo. Já chega a ter de viver num convento odioso por três anos. Agora eu quero viver, ser feliz. Ele que não espere que eu vá apoiá-la em sua escolha. Fez longa pausa e depois prosseguiu. Meu Deus, será que é verdade mesmo? Não quero isso para mim. Mas não há nada que possa fazer, Sofia. O pai dele pagou uma quantia vultuosa por você. Dizem que foi uma pequena fortuna. E certamente o senhor, nosso pai, já empregou o dinheiro. Vou falar com nosso pai. Não é possível que seja o destino que me aguarda. Não, e não, e não. Ser esposa ainda vai. Posso tentar aceitar. Mas ser esposa de um ministro protestante? Não, isso eu não quero. Depois do jantar vou conversar com o Duque. Ele há de me escutar. Ao redor das duas irmãs formava-se uma aura luminosa, promovida pelo grupo de espíritos que ali se encontrava, sob a direção de Emílio. Ele envolvia Sofia em energias de muito amor e ternura, e sussurrava-lhe aos ouvidos da alma. Procure o perfume, Sofia. Há perfume, muito perfume. Procure por ele. Esqueçam poucos espinhos, as contrariedades, as frustrações imediatas de sua vontade. Seu primeiro impulso nem sempre irá levá-la a um bom resultado. Controle seus impulsos e haja sob o domínio do amor, Sofia, não sob o domínio dos seus caprichos. Conforme Emílio falava, Sofia sentiu uma onda de bem-estar a envolvê-la e teve sua atenção voltada para a flor que descansava sobre a mesa redonda perto da cama. Ergueu-se, quase sem pensar, e foi até a flor. Em um impulso inexplicável, acariciou a linda rosa e foi envolvida pelo carinho de Acabe, que parecia depositado nela. Depois, auriu o perfume e, em sua memória, como que sentiu o perfume de seu jardim no plano espiritual, invadir-lhe a mente. Como um flash, a imagem do belo e singelo jardim da colônia veio-lhe a mente e ela acalmou-se ligeiramente. Bem, agora preciso descer, Sofia. Os pequenos devem estar importunando a ama de leite e o senhor Duque. Preciso ir para a casa. Não vai jantar comigo hoje? Você sabe da grande recepção de amanhã, não sabe? Vai ser uma grande festa. Jantamos amanhã. Não é a mesma coisa. Eu sei. Mas você tem muita coisa para conversar com nossa mãe e com o Duque. O noivado será amanhã e precisa saber quais os detalhes já foram negociados. Negociados? É bem isso, não é? Sim, é bem isso. Não há muito que se possa fazer para mudar a situação. Já está tudo definido e negociado. E o Duque sabe que Acabe será um ministro protestante? Não pareceu nem um pouco perturbado por isso. Mas somos católicos, Rana. É, mas nosso pai parece não se importar com o que ele chamou de pequenos detalhes. Pequeno detalhe para ele, não para mim. Sofia suspirou profundamente e depois se despediu de Rana, determinada a conversar, a convencer o pai a mudar de ideia. A recém-chegada descansou da viagem pelo resto da tarde. Próximo ao horário do jantar, Isabel bateu a porta. Sofia, o jantar será servido em breve. Seu pai quer que você desça agora. Acabe, já chegou e toda a família o chafra. Abrindo a porta, a jovem reclamou. Mãe, estou cansada. Vou ter de jantar com eles. Pensei que teria um tempo para ficarmos juntos, só nós. Acredite, minha filha, é melhor para você que esse casamento aconteça logo. Por que tanta pressa? Por que casou Suzy com um monstro e agora quer que eu suma daqui? Nem bem cheguei, por quê? Mesmo sob pressão, Isabel não queria admitir os fatos. Fale, mãe, por quê? Horas, porque é o melhor para todos, respondeu Isabel, levantando-se e caminhando em direção à porta. Diga logo, mãe, fale que tipo de homem é o duque. Admita, ele molestou Rana também? Isabel voltou, encarou Sofia e deferiu-lhe uma bofetada no rosto. Não fale assim, ele não molestou nenhuma de vocês. Não molestou. Profundamente sentida com a mão sobre a face direita que ardia, a jovem aproximou-se de Isabel e disse entre dentes. Você é fraca? Melhor mesmo que eu saia daqui o mais rápido possível. Gostaria de poder escolher com quem? Mas já que não posso, que seja com esse idiota do Acabe. Ele não é um bom homem, Sofia. Ele é um bom homem, Sofia. Poderá dar-lhe uma vida boa. Não quero somente uma vida boa. Quero fazer o que tenho vontade. Isso é impossível para uma mulher. De onde tira essas ideias? Mesmo que fosse uma camponesa, sendo mulher, teria de fazer o que os outros lhe dissessem. Sofia afastou-se, pegou alguns vestidos e colocou-os sobre a cama. Pois bem, mãe, já que não posso decidir nada, qual é a mesma roupa que devo vestir hoje? Irritada com o cinismo da filha, Isabel abriu a porta e ordenou. Desça assim que estiver pronta. Seu noivo já chegou e a aguarda. Tomada pela contrariedade e furiosa, a moça rasgou um dos vestidos em pedaços. Depois de dar vazão à raiva, deixou que a mágoa se instalasse em seu coração. Detestou a família de Acabe. Detestou Acabe e o casamento. Detestou os pais, especialmente o Duque. Ela queria feri-lo, machucá-lo, magoá-lo. Sofia se manteve calada a maior parte do tempo durante o jantar. Escutando todas conversarem sobre os preparativos para o casamento que aconteceria em duas semanas. Algumas vezes lhe perguntavam o que ela desejava. Mas ela estava carregada de raiva e se esforçou para ocultar seus sentimentos. Ao final do jantar, Acabe sugeriu gentil. A noite está linda, Sofia. Vamos caminhar pelo jardim? Novamente, a imagem de um jardim desconhecido e lindo apareceu por um segundo na mente de Sofia. E ela respondeu sem pensar. Vamos sim. Caminharam sob as estrelas sem dizer nada. O ar da noite era perfumado por aromas deliciosos. Caminharam na direção do jardim em que Sofia adorava brincar. Ao se aproximarem, foram surpreendidos por uma revoada de vagalumes. Era como se as estrelas tivessem descido do céu e estivessem todas ao redor deles. A cena era magnífica e interneceu o coração de Sofia, que olhou para o noivo e sorriu. Muito lindo! Exclamou Acabe. Os dois se sentaram e ele arriscou. Olha, Sofia, sei que você pode não estar feliz com as decisões de seu casamento sendo tomadas pelos outros. Se houver alguma coisa de que você não esteja gostando, se quiser alguma coisa que não estão considerando, por favor me fale. Eu farei com que você tenha o que deseja. Sofia olhava dentro dos olhos brilhantes daquele jovem, que traduzia um profundo à ternura. Sentiu como se o conhecesse há muito tempo. E então perguntou. É verdade o que escutei? Que você se prepara para ser um ministro protestante? Quem te contou? Foi Rana. Como ela soube? Eu não sei. Então é verdade? Sim, é verdade. Foi decisão sua ou de seu pai? Foi nossa. Mas por que Acabe? Não gosta da ideia? Não gosta da ideia de ser esposa de um... Um... Pastor? Isso. O que faz um pastor? O mesmo que um padre. E pode se casar? Sim. Ele tomou as mãos da jovem entre as suas, beijou-as com ternura e falou com convicção. Senti sua falta, Sofia. E desejei a cada dia que voltasse logo. Pensei em você em cada dia que esteve ausente. Serei o marido dedicado e amoroso. Independente do que eu vá fazer com a minha vida, quero fazê-la feliz. Desejo que seja uma mulher feliz e realizada. E vou me dedicar a isso. As palavras e os sentimentos de Acabe envolviam Sofia e como que a magnetizavam. Por um instante, ela se esqueceu de tudo e de todos. Não gosto da ideia de ser esposa de um ministro. Deve haver possibilidades. Não sei se estou preparada. Tenho certeza de que está. Mas se não estiver, trabalharemos nisso juntos. Podemos construir uma vida feliz para nós dois. Fomos obrigados por nossas famílias a nos casar. Mas podemos escolher ser felizes. O espetáculo dos vagalões prosseguia belíssimo. Sofia não pôde fazer nada além de sorrir. Acabe tomou-lhe as mãos e as beijou novamente. Depois, olharam-se longamente nos olhos e impressionante atração os uniu em um beijo apaixonado.